Você já reparou que quando tem um carro de som que está movendo em nossa direção, o som fica diferente? Ele fica um pouco mais agudo? E quando esse carro de som está afastando, o som fica mais grave? Quer entender por que isso acontece? Então, logo depois da vinheta! Oi, pessoal! Meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo Que Fiz. Hoje, a nossa aula é sobre efeito Doppler, que é um dos assuntos de acústica. Antes de eu começar a dar a aula, aproveita para se inscrever no canal, porque você pode esquecer no final, né? Então, já se inscreva aí! Então, vamos para a nossa aula! Então, gente, vamos começar pensando aí em duas situações. Então, primeiro, eu tenho aí uma menina e o carro de som, né? Um carro de polícia com a sirene ligada, está movendo em direção a essa menina. E na segunda situação, então, o carro de som está afastando da menina. O que acontece quando tem um carro ou uma fonte que tenha um som? Vai ter várias ondas aqui, ó. Então, eu estou desenhando aqui de vermelho as ondas sonoras. Tá? Então, vai ter aqui várias ondas. Quando estiver se movimentando em direção ao observador, essas ondas, como o movimento está no sentido do observador, então, essas ondas, elas vão ficando mais próximas. O comprimento de onda, que é a medida entre uma onda, entre uma crista e outra, que aqui é o comprimento de onda, ela vai ficando menor. Então, se eu tenho aqui uma alta frequência, porque o comprimento de onda ficou menor, então, nós temos um som mais agudo. E na outra situação? Na segunda situação, aqui a frequência é baixa, por quê? A fonte, ela está afastando. Então, aqui, o comprimento de onda, entre as cristas, vai ficando maior. Se ele fica maior, eu tenho uma baixa frequência. Então, o som fica grave. Nós podemos até pensar assim, ó. Então, se está movimentando para cá, as ondas, elas vão começar... Deixa eu apagar aqui. As ondas vão começar a ficar assim, ó. Elas vão... curvando. Tá? Então, para o lado direito, né? No caso, ele está movendo para o lado esquerdo. Então, para o lado direito, o comprimento de onda é maior. Então, nós podemos até utilizar a fórmula de velocidade, é λf. Então, se eu tenho aqui um... Se a velocidade, ela for constante, né? Quanto maior for a frequência, menor o comprimento de onda. Nós podemos calcular a frequência que vai chegar até o observador, utilizando essa fórmula. Então, aqui, ó. Nós temos f0, que é a frequência observada, né? Pelo observador. O f é a frequência da fonte. Nós temos a velocidade da onda, que é o v. E temos o v0. O v0 é a velocidade do observador. No exemplo anterior, eu mostrei para vocês o observador em repouso. Mas ele pode se movimentar também. Então, se ele movimentar, vai ser essa parte de cima da fórmula. E aí, ele pode movimentar indo em direção à fonte, né? O carro de som. Ou indo contrário ao carro de som. Então, se ele for no mesmo sentido que está a fonte, né? Aquele carro de som. Então, nós vamos colocar positivo aqui na fórmula. Então, aqui vai ficar positivo. E se ele estiver indo ao contrário, vai ser negativo. Nós podemos analisar também a velocidade da fonte. E aí, se a fonte estiver indo em direção ao observador, nós vamos colocar positivo. Se a fonte estiver indo contrária ao observador, então, nós vamos colocar negativo nessa parte de baixo. Então, a parte de cima aqui da fórmula diz, em relação ao observador, se ele estiver em repouso, então, v0 é 0. E a parte de baixo, em relação à fonte, a mesma coisa. Se a velocidade da fonte for 0, né? Ele estiver em repouso, então, não tem a velocidade da fonte. Vai ficar só a velocidade da onda. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Se você teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. E eu te espero no próximo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!